Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As almas peregrinas que marcham para a luz, todos voações um. O caminho, a verdade e a vida, o amor e a alegria, o ensino e o céu. Vamos deixar espaço livre aí para manobrar a máquina que vai levantar o cruzeiro. Não ficar perto para ninguém se machucar. Página 88. Número? O povo de Deus, 46. 46, o povo de Deus. Vamos cantar enquanto estão preparando para erguer o cruzeiro. O povo de Deus no deserto andava, mas na sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Todo mundo também. Estou nessa estrada, somente a Tua graça, me basta e mais nada. Salve. Página 88. Aí o número 46. Abre caminhão para o caminhão para o caminhão para o caminhão, sai de perto. Quem não trabalha, atrapalha. Nossa família será abençoada, pois o Senhor vai derramar o Seu amor. Derramar o Senhor, derramar o Senhor, derramar sobre nós o Seu amor. Derramar o Senhor, derramar sobre nós o Seu amor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz remites o mundo. Direu ao Seu amor para conosco. O Filho de Deus, o Filho de Deus, abraçou a cruz, levou até o Calvário e lá foi erguido para a salvação da humanidade. Que este cruzeiro, plantando aqui no alto, continue nos lembrando esse infinito amor do Pai, que nos enviou o Seu Filho único, de Cristo, e que renová-nos de um modo especial agora, nas santas missões. Tendo honrado os Seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse Cristo merece uma resposta de amor do nosso coração. Mesmo que para isso tenhamos aqui, o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz remites o mundo. Bom, abrindo toda a extensão agora, com as duas cordas. Por favor, tem gente no meio lá. Se vier para cá, eu deixo assim, tá? Não está nada demais. Por favor, obedeça aí um missionário para o Sebastião, que está comandando. Já está subindo o cruzeiro, já está subindo o cruzeiro. Padre, terminando. Acorde o perfil. Devagarzinho. Obrigado. 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 Amém. 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 Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Te dada. Amém. 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 Atenção bateria. Atenção meu povo mais uma vez bem bonito. Estou gritando muito fraco para escutar lá embaixo na cidade toda. Viva o Santo Cruzeiro. Viva. Viva o Santo Cruzeiro. Viva. 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 Respondendo o rei, viva Cristo! Respondendo o rei, viva Cristo! Rei, viva Cristo! A mãe do rei, a rainha, senhora aparecida! Quem está com a mão desocupada, vai esquentar um pouquinho frio, mais uma salva de palmas ao Santo Cruzeiro! Estão agora acabando de acertar os últimos detalhes, já estão todos e prontinhos. Só aprovando... Uma salva de palmas para quem fez o presenso! Para quem fez o presenso! Para quem fez o presenso! Vão pedir para as mulheres agora, só as mulheres! Olha assim, se sai alguma coisa! Uma salva de palmas para os homens que carregam com os homens! Ae, estou bem! Para o maquinista que mandou para levantar o Cruzeiro, dá uma salva de palmas! Parece que é da SESP, né? É da SESP, né? Yeah! A rainha, não esqueci! Para acender velho no pé do Cruzeiro! Para não pôr fogo! Não arriscar, não arriscar! Não cortar com galivete! E não colocar santo temprado no pé do Cruzeiro! Conservar sempre limpinho! Arrumadinho, bonitinho! O Cruzeiro! E fica com a lembrança das missões! Em Atibaia! Destino da Graça de 1992! E aí, dois! E aí, dois! E aí, dois! E aí, dois! Tchau, tchau! E aí, dois! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí! Em Atibaia! Obrigado. Eu preciso do filho do Sr. João, o construtor aqui da igreja, se ele estiver por aí, eu preciso de você para me ajudar a descer o alto-falante. Atenção! Quem perdeu alguém, quem se separou de alguém, vem aqui no caminhão. Já tem gente procurando aqui, eu não vou falar o nome de ninguém não. Quem se perdeu vem para cá, quem está procurando vem para cá, quem é que acha? Já tem marido que fica lá para você e perdeu a mulher. Vem aqui, vem aqui no caminhão que acha. Quem está procurando aqui, quem perdeu aqui, vem aqui. Vem aqui e perdeu o caminhão que acha. Marido que perdeu a mulher, mulher que perdeu o marido. Vem aqui, vem aqui perto do caminhão que acha. Não, vem aqui e perdeu. Vem aqui. Vem aqui. Amém.